Bom, nessa semana passada, nós vimos uma das maiores tragédias da história do nosso país e a maior tragédia, acredito, do Rio Grande do Sul. Foram dezenas de mortos, milhares de desabrigados, milhares de desalojados e a resposta do chefe, do executivo, do presidente da república foi viajar para a Índia. Ele que já torrou 775 milhões com viagens, depois ele deixou de socorrer, deixou de prestar solidariedade, de visitar aquele povo que estava padecendo, que sofreu essa grave tragédia para viajar mais uma vez com a primeira-dama esbanja. E aí, veja só, foram para a Índia, a primeira-dama mais uma vez demonstra a sua indiferença, seu desprezo com o povo brasileiro, assim como fez no carnaval, quando houve aquela tragédia no litoral norte de São Paulo. E dessa vez ela chegou na Índia dizendo que já ia chegar dançando. Mas a resposta de Lula foi sinalizar que ele vai comprar agora um novo avião presidencial. Esse novo avião presidencial, ele tem cama de casal, ele pode transportar 100 pessoas, é usado por sheiks do Oriente Médio e é avaliado em 400 milhões de reais. Isso é um tapa na cara do brasileiro. Sobretudo nesse momento em que nós vemos um corte no orçamento de 1 bilhão e meio nas áreas de saúde, de educação, de combate à criminalidade. Que moral tem esse governo para dizer que nós temos que aprovar aqui medidas econômicas como foi feito com o arcabouço fiscal? Uma tremenda irresponsabilidade fiscal com o nosso país. As pessoas estão se questionando. O que Lula conseguiu com essa viagem à Índia? Ele conseguiu um repúdio da comunidade internacional. Porque, na sua viagem, ele disse que se o Putin, que tem uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, vier ao Brasil, ele não será preso. Ele é bem-vindo no solo brasileiro. E ainda disse que ele desconhece o Tribunal Penal Internacional, que ele não sabe por que o Brasil é signatário. Uma juíza que ele indicou para o Tribunal Penal Internacional desmentiu o descondenado, dizendo que ela foi indicada por ele. E ele mesmo, durante muitas vezes, criou narrativas contra o presidente Bolsonaro, dizendo que o presidente Bolsonaro deveria ser julgado por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. É um mentiroso, quanto mais, que gosta muito de viajar esbanjando com a primeira-dama, esbanja com o dinheiro público do povo brasileiro. Obrigado.